Vamos falar aqui com essa mulher maravilhosa que tá aqui. Que não vai ser 1º de abril. Que não vai ser 1º de abril, mas antes... Que nós vamos contar. É, mas antes, eu quero um minuto, assim, de silêncio pra você que tá aí do outro lado da telinha. Olha que mulher maravilhosa, gente! Eu tava com saudade dela, ela chegou, a primeira coisa que eu falei, eu falei, manja, pelo amor de Deus! Sumi, né? Tava viajando. Mas já apareceu, já está aqui com a gente. E tem novidades. Muitas. Conta. De novo. Quero reforçar. Aquele proprietário que tá com a casa fechada, que tá lá precisando alugar, a Vange Corretora de Imóveis, traz pra vocês um diferencial entre taxa de administração e a taxa de primeiro contrato. Olha aí, gente! Para a administração, nós vamos estar trabalhando na porcentagem de 8%, que foge um pouco do que as outras imobiliárias trabalham, que é na casa dos 10%. Olha, gente, a diferença! É, faz uma boa diferença! Faz, faz sim! A outra questão que, normalmente, quando a gente aluga, o primeiro aluguel é rateado 50% proprietário e 50% locação. Sim. Eu vou estar trabalhando na casa dos 30%. Olha aí! Por que isso, gente? Eu acho que com todo esse avanço da alocação que nós estamos tendo em Três Lagoas, né, e os proprietários estão precisando por esses imóveis pra alocar, pra fazer suas rendas, eu quero ajudar e quero que esses proprietários venham conhecer o meu trabalho. Que legal! Bom, já você falou de casa, mas assim, pode ser também algum salão, né? Pode, a gente fala mais na parte de revidencial, mas pode ser comércios, é geral, eu vou fazer trabalhar isso de uma maneira geral. Que bacana! Além disso, né, gente, temos casas para vendas, temos lotes pra terreno, então envolve muita coisa. Pois é, muita coisa bacana. Se eu fosse você, olha, essa semana, ai, Mari, tô muito corrida, semana que vem você passa lá na Vandia, toma um café com ela, conhece o lugar que ela está lá recebendo vocês. Inclusive, Israel esteve lá na semana passada, se eu não me engano, ou retrasada, e olha, maravilhoso, você vai entender como que funciona, vai tirar todas as suas dúvidas, e às vezes você pensa uma coisa, né, Vandia, é totalmente diferente, a Vandia tá lá pra te responder. A gente pode ajustar, pode conversar, eu tô ali pra ajudar, pra somar. Ai, olha, gente, maravilhosa. Então, Vandia, fala o seu endereço pra gente. Rua João Silva, 311, sala 7, tô no centro da cidade, tem as redes sociais também que conseguem conversar comigo, pelo celular, que é o 67-2104-3574. 67-2104-3571, gente. 71, olha aí. Compreendido. Vamos repetir de novo mais uma vez. 67-2104-3571. Pronto, anotado, salvou aí no seu telefone, dá uma ligadinha, manda uma mensagem no WhatsApp, entendeu? Tira todas as dúvidas. O que não pode é ficar com o imóvel parado, perdendo dinheiro. Não, e ainda mais que essa questão também do... da dengue. Exatamente. Casa fechada traz outros problemas. Exatamente, Vandia, ó, beijo, obrigada. Eu que agradeço o bom final de semana. Pra você também. E olha, não some, hein? Não, não, não. Não, não, não.